E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Nós vamos entrar no estudo do capítulo quinto. Então, como esse livro é um manual de conduta, de comportamento, diante as nossas aflições, diante os desequilíbrios emocionais, diante as situações de família complicadíssimas, se nós compreendermos este livro aqui, olha, nós vamos assim compreender muita coisa na vida. Exatamente. Sabe? Porque nós estamos diante dos conflitos emocionais que envolvem uma família. de todos, de todos os tipos de conflitos. Então, neste momento, entra um personagem novo, que é o Félix, que é um espírito radioso, de uma elevação moral contagiante, porque uma elevação moral contagia. E inferioridade moral contamina. Exato. Então, tem uma diferença muito grande. E aí a gente pode até fazer uma reflexão, porque na hora que o Félix chega, ele contagia com os fluidos calmantes, com os fluidos bondosos da sabedoria, ele contagia as pessoas. Então, a gente pode fazer uma reflexão, né? Nós, cada um de nós. Quando nós chegamos nos lugares, o que que você acha? Você acha que você contagia o ambiente ou você contamina o ambiente? Quando você chega, as pessoas demonstram um grande contentamento por você ter chegado? Ou as pessoas demonstram que estão descontentes ou indiferentes? Quando você se ausenta, sua ausência é percebida ou ninguém percebe? Porque essas reflexões vão nos ajudar para a gente entender se nós contagiamos ou se nós contaminamos o ambiente. Com as nossas ideias, com as nossas opiniões. Frequentemente, as pessoas perguntam a sua opinião. Ou você costuma dar opinião a si mesmo. E, nas suas opiniões, quais são as consequências? São as consequências de confusão, de brigas, separações? Ou são sempre orientações de apaziguamento, de refazimento, né? Porque a gente precisa... Isso é muito essencial. Então, o Félix é assim. Esse espírito radioso. Mas será que sempre foi assim? Pois é, né? Deu trabalho ficar assim, né? Porque a gente, às vezes, vê a obra e a gente não imagina o projeto, a conquista, a construção, né? O esforço do espírito para chegar até aquele ponto. Então, a gente acha que as coisas são prontas por concessão de Deus, por uma dádiva. Então, a gente não analisa o processo. Isso é uma viciação nossa, né? Do menor esforço. Exatamente. Então, esse Félix, a gente até, no final, a gente vai saber sobre ele. Então, na verdade, é esse Félix que está agora com essa luminosidade, com essa bondade, que está organizando essa família, na verdade, ele é o mentor dessa família. Mas só que ele, no passado, ele foi o camarada que desmantelou essa família toda. Percebe? Só que ele evoluiu e agora voltou na condição de um espírito evoluído para ajudar aquele povo na caminhada. Então, gente, quando a gente atrapalha a vida de alguém, em algum momento a gente vai voltar para ajudar essa pessoa, a reconduzir essa pessoa para o caminho certo. Porque hoje o Félix é um espírito luminoso, amoroso, mas no passado ele foi um espírito trevoso. E agora ele está organizando tudo o que ele desorganizou. Então, isto é para nós. Então, vamos desde já treinando na nossa família essa arrumação para o bem. E aí, o André Luiz continua assim. Imperfeitamente refeitos do assombro que semelhante atitude nos causava, passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos a benefício do amigo que, embora nos desconhecesse a presença, se mantinha agora em aturada reflexão. Veja que o Nemézio... Aqui é a dor, né? É, ele não sabe, ele não está vendo nada, mas apenas a presença espiritual aquietou a mente dele. Por isso que a gente fala o quê? Olha, ora. Porque na hora que a gente ora, nós propiciamos o nosso ambiente para a chegada desses amigos. Isso, exato. E quando eles chegam, eles trazem uma carga que aí facilita a nossa vida. E muito, né? É. E aí o André Luiz continua. Ao contato das mãos do benfeitor que mobilizava proficiente a energia magnética, Nemézio expunha as deficiências do campo circulatório. Então, olha só, é um passe. Não tem uma obra de André Luiz que não tenha referência a três coisas, amizade, oração e passes. Exato, exatamente. O coração, consideravelmente aumentado, denotava falhas ameaçadoras com endurecimento das artérias. O examinando, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na arteriosclerose cerebral, Cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar, manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região em que notei a circulação do sangue reduzida e informou. Olha só, esse Félix, ele já tem uma longa experiência médica. Como é que ele conseguiu isso? É, através do trabalho. Através das encarnações. Através do trabalho. Estudo, né? Então, hoje, nesta nossa vida aqui, você que está nos ouvindo, qual a experiência que você está levando? Se você desencarnar hoje. Qual a experiência? Experiência como mãe? Ah, eu não tive profissão, fui dona, fui doméstica, né? A pessoa nem tem noção de quantas habilidades desenvolve, administração, educação. Olha, quem administra uma casa, ela é capaz de administrar qualquer coisa. Com certeza, com certeza. Quem administra os conflitos de uma família, tem capacidade de chegar e assumir qualquer tipo de conflito. Ou seja, é a maior experiência que a gente pode ter, é essa. É a doméstica. Aí, o que ele fala? As palavras dele, referente ao Nemésio. Nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores. E, além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Teve uma vez, lá no nosso trabalho, o doutor Herman nos orienta, e ele falou que as pessoas que trabalham no bem, muitas vezes, elas são ajudadas, muitas vezes, elas são até curadas de situações que nem se manifestou. Exato. Você veja que ele está sendo ajudado aqui, de uma coisa que nem ele sabe que tem. Ele sabe que tem, exatamente. E olha que ele está nessa condição, hein? E ele continua falando assim. É interessante. Quando acontece assim, acontece isso com você, de você estar parada, e daqui a pouco você está conversando com você mesmo, na sua mente. É, que não é verdade, né? É. A gente está dando dica para outras pessoas. Eu lembro, em mocidade espírita, isso aí, para mim, é uma experiência boa. No Nucos Espírita Pedro e Paulo, né? Década de 70, uma época chamada underground. O que era isso, né? Os adolescentes, jovens, ficavam, se reuniam, né? E ficavam quietinhos, escutando música, né? E ali tinha viagem, né? É claro que determinados grupos viajavam através de drogas, que era um período, assim, que foi muito colocado, a questão de ácido, isso e aquilo. E outros de nós viajamos através do pensamento mesmo, prestando atenção na letra da música, tudo isso. Aí, uma vez, numa reunião de mocidade, o irmão Walter chegou e falou assim. Vocês, jovenzinhos, que às vezes ficam deitados, né? Ouvindo uma música, ou sentados, ouvindo uma música, e daqui a pouco no pensamento, o pensamento começa a voar, vem a imagem de alguém, e vocês começam a pensar sobre esse alguém. Prestem atenção, que muitas vezes vocês estão dando informações para o obsessor. Olha, eu lembro, eu novinha, né? Eu fiquei tão assustada com o arregalado, porque a gente pensa que tá pensando à toa, né? Mas não é. É acionado o mecanismo nosso e a gente vai na pilha. E aí, naquele momento, se eu não tiver um bom hábito, eu vou pensar tudo de mal, né? Ih, mas fulano é isso, aquilo, olha o que fulano fez, assim, assim, assim. E eu vou dar para o outro um aval, assim, ó, tem que fazer um mal para ele mesmo, porque ele não serve, né? Então, olha como é que até no nosso lazer, a gente tem que pensar nos nossos hábitos, né, Berenice? Que é muito grave, né? É verdade. Foi interessante que uma amiga minha, ela sofreu uma traição muito grande de uma outra amiga. Elas eram sócias num determinado trabalho e tal. E foi uma coisa, assim, muito complicada. Muito triste, muito complicada e tudo mais. E ela ficou muito sentida. E aí, ela, numa orientação espiritual, o doutor Erma falou para ela o seguinte, olha, pense nessa sua outra amiga, ela sendo muito feliz. Deseje muito ela ser feliz. Porque enquanto ela for muito, muito feliz, ela não vai pensar em você. Olha só, é interessante. Não se vincule ao pensamento dela para ela não ser instrumento. Exatamente. Porque ela está planejando difamar você. Então, não entre na vibração de raiva, porque ela vai se fortalecer. Exato. Mande vibrações de paz, de amor. Deseje, aprenda a desejar ela feliz. Porque enquanto ela estiver feliz, tudo acontecendo para ela, ela vai esquecer de você. Exatamente. Muitas vezes, nós com nossa visão limitadíssima, baseada na lei de Italião, a gente não consegue perceber sobre isso quando Jesus fala, ame o seu inimigo. Porque amar o inimigo é não dar chance do inimigo ser teu inimigo. Entrar no nosso campo, né? No nosso campo de ação, no nosso campo psíquico, né? Exatamente. É desarmar o outro, né? Exatamente. É afastar. A melhor maneira de você afastar ele é você amando. Exato. Porque senão você aproxima ele cada vez mais. Ele vincula, né? E ele vai ter munição e fortalecimento para agir contra você. Então, quer manter ele longe? Ame-o. Ame, exatamente. E aí ele deu essa orientação para ela. E aí o André Luiz continua, né? Que acreditava-se afundado na imaginação, ignorando que se nos relevava, revelava por inteiro na afeição de um doente voltado para os esclarecimentos da anamnese. Então, ele está ali pensando na cadeira sozinho, mas na verdade ele está respondendo a um questionário. É isso, né? Agora, por que isso, né? Porque os espíritos não sabem de tudo? Os espíritos não estão no mundo espiritual? Não. Espírito que sabe tudo, encarnado ou desencarnado, né? É gente que não tem o que fazer, né? Porque com certeza o espírito bom é ocupado. Então, ele necessita de ter a informação. Ele não vai ficar vasculhando, né? Então, veja que o André Luiz está induzindo ele a ele responder as coisas que eles estavam precisando saber. E isso é importante porque às vezes tem médium que trabalha com determinados espíritos que quando está ali naquela situação da psicofonia, né? Da psicografia. O que quer que você pergunte, sabe tudo de todo na ponta da língua. Então, isso é uma situação muito delicada, né? Porque o espírito não sabe de tudo. Você veja que o tempo inteiro eles estão investigando. Já tem casos, até o André Luiz, que ele fala, vou ver. E ele pede para um da equipe investigar, que vai ter acesso, entendeu? Então, veja que tudo é muito organizado. Não é mágico, não é nada disso. Exatamente, porque é tudo muito organizado. E aí, é tanto que quando a gente for num médico, que a gente queira que a influência espiritual haja ali, que a gente se prepare com as nossas preces, pedindo para que os nossos mentores estejam juntos, que o mentor do médico esteja junto. Ou seja, que a gente já vai formulando... Uma ambiência, né? Uma ambiência, exatamente. E combinando com os espíritos. Exato. Combinar com os espíritos é super importante. A gente passar o WhatsApp para o espírito, sabe? Para você falar, olha, eu vou no médico no dia tal, eu gostaria desse meu diagnóstico para que eu tome as providências certas, que envolva o médico, que envolva isso. Ou seja, você já vai dando, porque às vezes o médico chega e realmente o negócio se resolve. Exato. Remunerou as tonturas ligeiras que vinham experimentando a miúde. Vasculhava a lembrança, atendendo-nos às perguntas. Alinhava acontecimentos passados, fixava pormenores. Reconstituiu, quanto possível, as fases do desconforto a que se vira atirado. Subitamente, com a perda dos sentimentos que sofrera no escritório, dias antes. Sentira-se desamparado. Ausente, o pensamento esvaira-se-lhe da cabeça, como se expulso por martelada interior. Pavoroso, delíquio, que se lhe representava infindável, quando perdurara simplesmente por segundos. Retomara a noção de si mesmo, atarantado, abatido. Corteira apreensões em si mesmado, por muitos dias. Aí, quando a gente vê isso, a gente entende que ele era doente mesmo. É, o sintoma de uma tese esclerose é grave, né gente? Não só doente fisicamente, mas como um espírito ainda enfermo moralmente. Então, é interessante que quando a gente estuda a Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que ela vem falando da autocura, que ela trabalha o pensamento, da gente ter o hábito de pensar em Deus, ter o hábito da prece. Porque como isso ajuda? É, é fundamental mesmo, né? E aí ele continua, para desafrontar-se, expusera a ocorrência perante velho amigo na antivéspera, que já não sabia como destrinçar o fenômeno. A tela, rearticulada por ele na imaginação, salientava-se tão nítida, que conseguíamos contemplá-lo juntos, Nemésio e o companheiro, que lhe tomara confidências, como se estivessem filmados. O marido de Beatriz, inconscientemente, configurava em formas precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes, da entrevista que provocara com o colega de negócios e do entendimento cordial havido entre ambos. Consignamos os avisos que o interlocutor lhe transmitira. Não lhe cabia adiar providências. Devia procurar um médico, analisar as próprias condições e definir os sintomas. Traçou advertências. É interessante, né? O Félix, que é um médico no mundo espiritual, com longa experiência médica, por que ele não vai e não cura logo, né? Pois é, né? Pois é, né? Porque quando nós estamos doentes, que vamos a um local onde haja a doutrina espírita, onde haja algum segmento da espiritualidade, né? Onde vai ter espíritos ali agindo na cura, ou é? Se a gente vai para o espírito curar, já que o Félix é um espírito aí super luminoso e com uma longa experiência médica, por que ele não chega e rapidamente cura? Isso é para a gente até aprender, porque muitas das vezes é a própria doença que traz a cura. A própria doença, exatamente. E muitas vezes a doença tem que passar pelas questões físicas da medicina, dos remédios da medicina, até mesmo para a pessoa ir ter esse trabalho mesmo de se humildar para ir fazer um exame, para ir fazer um check-up, para ir estar com o médico. Recentemente, no nosso trabalho, nós temos um trabalho ligado à medicina espiritual, onde tem um médium que trabalha com o espírito, que lida com essas questões da medicina espiritual. E foi uma senhora, né? Fazer uma consulta dentro de um problema muito sério que ela tem, lá de onde a gente trabalha, e o espírito falou assim para a gente, olha, leve imediatamente ao hospital. Ela está com um processo de inflamação que ainda não está sendo detectado, mas ela precisa ir urgente para o hospital. E virou para ela e falou o seguinte, olha, este problema que você está indo para o hospital agora não era para existir. Você precisa ter alegria de viver. A sua tristeza está causando isso. E mesmo dentro da sua problemática, você tem a função de animar as pessoas para a vida. Porque ela era uma pessoa muito ativa, ela trabalhava com faxina. Uma mulher grandona. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, se ela der um tapa, eu rogo. Sabe a pessoa assim, forte, grandona, fortona, sabe? E ela é muito ativa e ela adquiriu uma doença degenerativa. Então, hoje em dia, ela está em uma cadeira de rodas e está na situação, né? E é uma expiação. E foi falado para ela que isso, que é uma expiação, mas que dentro disso ela tem que focar na alegria de viver. E a partir dessas conversas que ela teve com o mundo espiritual, dessas orientações, ela realmente começou a enxergar essa doença dela como um processo de cura da alma. Só que tem altos e baixos, né? Tem, claro que tem. Neste período, como ela ficou deprimida, ela começou a ficar vendo a vida apenas pelo lado material e ficou triste, isso trouxe para ela uma baixa imunidade, que lhe ocasionou uma grande infecção que não estava sendo detectada. Então, é tanto que nós pegamos e levamos imediatamente para o hospital e já tem dez dias que ela está hospitalizada, né? Porque quando ela chegou, o médico até falou, olha, visivelmente eu falei, não, mas insistimos. E aí, quando fizeram os exames, aí no exame já deu uma taxa e ela está realmente... Porque muitas das vezes a gente vai em busca da cura, né? Quer que o espírito cure, de qualquer maneira. Mas você veja que aqui... O afastamento da doença do mal, né? Exatamente. E ele fala, né? Traçou advertências, verificava-se-lhe facilmente a fadiga. No rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe fariam mal. Qualquer síncope, a seu ver, equivalia a puxão de campainha no apartamento da vida. Sério vaticínio, enfermidade à porta. Então, Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. Difícil a consulta. Responsabilidades em penca. O tempo escasso. É a desculpa, né? Que a gente coloca pra não se tratar, né? Não tenho tempo de me tratar. Tá muito sério, né? Então, assim, é bom que a gente aproveite esse tempo nosso, esse dia nosso, né? Pra gente procurar. Vamos dar uma olhadinha como tá a nossa saúde. E não tenhamos nenhum problema de procurar o médico, né? Procurar orientação. Porque, com certeza, a gente pode viver melhor. É, e vem essas inspirações mesmo, né? Como o doutor Bezerra, ele tem um conselho que ele fala, vigiar as nascentes do coração. E às vezes a pessoa fala, eu acho que eu vou no médico. E muitas das vezes são os espíritos amorosos nos sugerindo isso. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.